Como é bom trabalhar com aquilo que você gosta E vou falar uma coisa pra vocês Esse aqui eu não gosto não, eu amo isso aqui Ford Fusion Olha a traseira desse carro Pega essa traseira Isso aqui é uma barca, uma nave Isso aqui é uma nave, uma barca Coisa linda Pega aqui Olha essa Em detalhes isso aqui Olha essa lanterna Esse aqui é um farol traseiro, sei lá, lanterna Pretece em palavra Fico maluco quando eu começo a ver esses carros Eu gosto de mostrar a roda Olha o disco de freio aqui Disquinho De boa, né Depois do disco de freio Do Camaro que eu vi Eu fiquei louco, né Qualquer outro disco de freio que eu vi é bobeira Só uma palhinha de dentro pra vocês Pega isso aqui Pega isso aqui, cara Relaxa, calma Isso aí eu já vou mostrar pra vocês Coisa linda, olha E esse aqui é o seguinte Esse aqui tá impecável, galera Vocês vão ver lá pelos bancos Pela Pelo painel Polido, olha Olha essa grade metálica, galera Que coisa de louco, né Um absurdo Esse carro aqui é um espetáculo O carro desse aqui chama muita atenção Essa coisa, ó É Tá ligado, né Painel solar Quando tu pega isso aqui, ó Pega aqui, ó Esse aerofóliozinho básico Essas aqui, essas linhazinhas aqui pra não embaçar Coisa de louco Coloca o insufilme G5 Lacrado, tudo que é lado AWD A versão desse aqui, ó Sensor de ré Luzinha, tudo certinho Beleza Já vou mostrar pra vocês Porta-mala, tudo Mas vamos dar Vamos entrar aqui Vamos mostrar o interior da barca Se liga, ó Opa O que é isso? Tem uma Tem uma senha isso aqui Parece James Bond Tem senha esse carro Esse aqui é o 007 Deixa eu mostrar pra vocês Olha o cheiro desse carro Que absurdo Pega o cheiro Peraí, deixa eu entrar aqui devagarzinho Não sujar Olha o papel que tá ali embaixo Esse aqui era de um rap Esse carro, não é possível Cara, o conforto O conforto que é esse carro É um absurdo É o que todo mundo diz O conforto que esse carro tem, olha O banco te abraça De uma forma Você fica louco, cara Fica louco Deve ter até massagem Isso aqui, não é possível Se não tiver, nem precisa também Não pode Ó, é melhor nem ter massagem Nesse carro Porque se tiver Vou acabar dormindo no volante Não pode acontecer isso Não pode Deixa eu falar com vocês O que é isso, cara? Agora Olha o banco Parece banco de nave espacial, velho Por isso que o pessoal fica louco Quando vê um negócio desse Pega aqui, ó Pega esse banco Isso aqui Se fosse uma cadeira game Os caras iam lucrar Um milhão Não é possível Coisa de louco, cara Pega aqui, ó Os detalhes Estão pra vocês em detalhes Ford Fusion Não é possível que é Soft Touch Não é possível Que espetáculo esse painel, velho Que espetáculo, olha Coisa de louco esse carro, gente Isso aqui, ó Sony também, né Computador de borda Ih, Start Stop Liga no botãozinho Nossa, isso aqui é uma nave, cara Não é possível Tem tudo esse carro Esse carro aqui tem tudo, cara Não vou nem apertar botãozinho Não vou ligar agora, não Que Isso aqui eu não tô muito acostumado ainda Cara, pega isso aqui, ó Isso aqui é normal Tietinho Bonitinho Isso aqui é um O ruim de gravar assim Porque deixa eu botar um flash Pra vocês terem noção melhor Da tonalidade, sabe Do teto Já vou mostrar pra vocês Eu sei que vocês estão querendo ver isso aqui Calma, calma Isso aqui é um absurdo Essa porta aqui Vamos dar uma olhada na porta Aqui, ó Sei lá que detalhe é isso É uma coisa louca Isso aqui é muita novidade pra mim Mas Isso aqui é soft touch também Cara, carro assim hoje em dia é raro, hein Carro assim que é tudo macio Detalhezinho ali Esse som é assinado? Não sei, acho que não, hein Vamos ver esse som Não tô vendo assinatura nenhuma Não tô vendo assinatura ainda Mas vou te falar, cara Tem de tudo Foca a câmera Esse celular quando vê uma nave dessa Até ele fica maluco, cara Não é possível Quando vê uma nave Olha esse ponteiro aqui Deixa eu... O negócio aqui tem que ligar, né Pô, se eu não quero ligar esse carro não, velho Ainda troca aqui, ó Ele é automático Mas tem como simular as marchas aqui na borboletinha Tem aquele simulador Ah, esse negócio aqui do cara Falar o Ok Google Acho que é isso também, né Se você falar Ok Google Ativa o Google, será? Eu acabei de ativar o Ok Google de vocês, né Desculpa Vamos aqui Tudo na mão Dá pra colocar Dá pra colocar um copinho ali Nossa, tudo na mão, gente Você controla tudo Só daqui, ó O carro inteiro na sua mão Só daqui, ó Toda parte do carro é vidro traseiro Retrovisor Tudo, tudo Tu pega daqui, cara Você pega tudo daqui Na esquerda aqui Tudo na sua mão Esse carro aqui tem de tudo, cara Vale muito a pena ter um desse O pessoal fala de manutenção Isso, aquilo Mas é por perfil, cara Se você for um cara que vai cuidar Se você é um cara que cuida Um cara que preza pelo seu carro Um cara que trabalha com seu carro com carinho Cara, você não vai ter dor de cabeça, cara Todo carro Uma coisa que eu penso Todo carro é bom O problema é o dono que veio antes Por isso é que nessa concessionária A gente tem a procedência 100% Quando a pessoa vai revender o carro A gente tem que ter noção da qualidade A gente tem que ter noção da estrutura do carro Da conservação, entendeu? Porque a gente não pode trabalhar com coisa de má qualidade Por isso é que aqui a sua coisa é premium Olha que maravilha, galera Como é que é isso aqui? Ah, assim, ó Tem porta USB Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês Tem um negócio aqui, ó Isso aqui é de cigarro Cigar é esse troço? Sei lá o que é isso aqui Porta USB Micro SD também Isso aqui tem... Que isso? Isso aqui é televisão, cara Dá pra botar até um DVD aqui Um Play 2 Bota um Play 2 aqui pra tu jogar Coisa maravilhosa E o cheiro de carro Esse cheiro É igual o cheiro da Ford Ranger Uma delícia esse carro, gente Uma delícia Pega esse aqui também, ó Essa manopla aqui Cara, eu tenho que comprar um iPhone agora Já tô percebendo isso Vou ter que comprar um iPhone Não é possível Pega essa manopla aqui Olha que coisa maravilhosa Isso aqui você não vai ter dor de cabeça, cara Se você tiver uma procedência 100% Igual aqui na Volvo Você vai ficar louco Você vai ficar louco, cara Deixa eu ver se... Que isso? Isso aqui é um armário Aqui, ó Tem uma redinha aqui Pra você colocar as coisas que podem... Entendeu? Parece que é coisa de louco, cara Que é coisa de louco Pega aqui, ó Bem acabado Acabamento Eu tô ansioso pelo porta-mala, cara Tô ansioso pelo porta-malas Isso aqui Nossa, esse pano aqui Dá vontade de passar Vai ficar uma camurça Sei lá, cara Parece uma camurça Não deve ser, não Mas é, parece Parece Coisa de louco Tá, vamos lá Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Olha assim, nossa Só pedir pra... Isso que é um sonho, né, galera? O brasileiro Como é que gosta de carro, né? O brasileiro, cara É impressionante É uma carro Deixa eu ver como... Caraca, olha Como é que eu fico bonito Dentro desse carro Olha que... Olha que absurdo Coisa linda Olha Esse carro combina... Carro preto é a minha cara, cara Combina muito comigo E olha Freio de mão Não tem esse dia de puxar, não Freio de mão na... Freio de mão aqui É no botão, entendeu? Freio de mão no botão Esse aqui deve ser... Deve ser... Que? Não acredito Estaciona sozinho isso aqui Não sei Vou dar uma olhada depois Depois eu falo com vocês Não vou nem... Cara, eu não espero nada desse carro, mano Não espero nada Capaz até desse carro voar Olha que nave, gente Não é possível Como é que pode, né, cara? O cara que tem um carro desse Não se estressa com nada Não se estressa com nada, cara Não é possível Isso aqui é uma nave absurda Coisa de louco Pegaram os detalhes Dessa nave aqui? Pegaram o interior Pegaram tudo em detalhes, galera Tudo em detalhes E outra coisa Deixa eu mostrar aqui melhor Só de abrir a porta Olha, ele liga Olha que coisa de louco Olha Nossa Isso aqui é tecnologia de ponta, gente E aqui o precinho Tá baixinho, hein? Vou colocar pra vocês aí Depois o precinho Transparência com o cliente Se quiser Se quiser adquirir uma nave dessa Instagram Arroba Volpe Veículos Volpe Veículos No WebMotors O LX Tudo, tudo WebMotors O LX Aí Carros Tudo, tudo 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 que é plataforma Você pode ficar tranquilo Que a gente está Voltando a mostrar pra vocês Em detalhes, gente É o seguinte Aqui na chave Ele já Foca E já demonstra Já, ó Pra abrir o porta-malas, ó Duas vezes Que Não Ah, meu Deus Ah, meu Deus do céu Levíssimo, olha Levíssimo Olha, se acaba Meu Não é possível Dá pra Bota uma cama aqui Já Já dorme aqui já, cara Se quiser Se quiser ser o mafioso Até o mafioso aqui, cara Dá pra levar aqui Um ML todo Olha que absurdo, cara Meu Pra você ter noção Eu não consigo chegar até lá, cara Fora que você ainda pode Deitar os bancos ainda Não consigo nem Tem um compartimento aqui Esse aqui é o Descer o triângulo e tal Aqui pra você puxar o Puxar o step Aqui, ó Tudo certinho Olha que coisa linda, ó Step nunca foi no chão, hein Só aqui na Volpe Veículos, olha Só aqui mesmo Não tem outra Não tem outra Esse cabamento Tu só vê lá Tá se você puxar, cara Só se você puxar, cara Esse aqui é plástico mesmo Plástico duro Normal Aqui é pra encaixar a mala Pra não ter barulho, né Porque aqui no céu Quando tem aquele barulho É complicado Mas vamos lá Cheirinho, olha Opa, radinho aqui, olha Radinhos aqui Não ocupando muito espaço No porta-mala Porque me irrita Isso Perfeito Luzinha também Luzinha E detalhes pra vocês, meus amigos Esse aqui não tem outra Perfeito Olha que coisa linda E é o seguinte Fechando Tem isso aqui também? Isso aqui é pra puxar, né Se você for anão Ai, não, olha Que legal Se você estiver dentro do porta-malas Você consegue abrir o porta-malas Por dentro Que coisa louca, né, cara Não, mas Isso aqui é uma medida de segurança Que é legal, cara Isso aqui é show de bola Tá certo? Coisa linda, olha Ai, Jesus Fechar com calma Depois eu vou me certificar De que fechei esse troço Coisa linda E aí, galera Qual carro? Fala um outro carro Que vocês querem que eu mostre pra vocês Fala Chrysler 300C Aqui na loja Tinha um Chrysler 300C Mas eu cheguei tarde Aqui os carros é absurdo Hoje você vê se fuziu aqui Amanhã você já não pode ver Porque aqui vende tudo Aqui não adianta Mas é isso, galera Obrigado Comenta aí o que vocês acharam E valeu